Ó Nossa, quando tava liberado, mano Jogava 5, ganhava 3 Pra você ter a noção, a primeira partida que eu joguei eu ganhei, mano Aí eu já gamei no jogo, falei, nossa, sou o bicho Mas ganhar nesse jogo é difícil É A gente consegue de vez em quando aí, mas é complicado Eu consegui ganhar uma sorte, fiquei 2 minutos É mesmo, os caras não Deixa passar batido E aí 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 Tem ver que sim Tem ver que não Tem hora que você cair na confusão, você se dá mais bem do que se cair muito safe, muito... Na minha câmera que eu tô vendo um esquadro só E aí E aí E aí E aí E aí E aí É mesmo, abriu paraquedas agora Abre porta! Abre porta! Tá louco, esse squad aí tá mó brabo, velho Me deu um tiro, só veio aqui Tá lá embaixo Oxe, vai ficar o doi clicando aqui? Sim dele, vai mais rápido pô Ério? Valeu Sim Entraram hein, a granada Caralho, tem um kit, não tem nada Alguém pegou o kit aí? Não, não Kit, bandagem Não, tem nada Acho que os caras deram no pé daqui hein Os caras foram pro fundo aqui ó, quebraram o janelo ali no fundo Ah lá, quebraram o outro Tô indo Tô indo Tô indo por detrás daqui hein, velho Tô tomando um tiro, velho Tô tomando um tiro, velho Tô tomando um tiro, velho O cara aqui perto de mim aqui ó, minha esquerda aqui ó Ah, tá de brincadeira que o cara não caiu, velho Eu tô Eu tô Tem um cara que não tá direito aí, ó Recarrega logo, porra Ih, tem quatro, porra Ah, foi Porra Porra, o cara subiu pra cima, mano É outro quadro já Tava com um pinguinho de vida Vou jogar a última aqui, galera Tá bem, Felipe Retch, no canal do Tudo Bom Logo Mais Ah 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 Eu tava jogando com os caras aqui mais cedo Aí ele mandou mensagem pra mim Só que não chegou, mano, no Xbox Não chegou nem mensagem Nem o convite Aí ele Aí depois chegou no meu celular Tá ligado? Pelo Xbox Beta Aí eu vi Ele falou assim Ele falou, tem vaga, pá, né Aí ninguém respondeu Ah, deixa, mano, não sei o que Não quero atrapalhar vocês, falou assim Isso aí Não falou mais nada Mandei mensagem no zap pra ele Ficou bolado com a coisa que Eu nem vi Ele mandou Fui ver, eu tava assistindo Netflix já Não chegou mesmo Não tá chegando nada, mano Não tá chegando convite pra grupo Não tá chegando nada Convida pra grupo, não chega Se convida pra jogar, não chega Se convida pro stream, não chega Tá bugadão, mano Ele, eu acho que ele ficou meio boladão É, ô, ssss 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 E aí, dá cal aí E aí, dá cal aí Ó Marca um lugar mais safe Vai que dá certo Ah, mano, vão cair bootcamp É a ultima minha, vou sair Bora bootcamp Também vou Nossa porra, eu já não ganhei nenhuma nesse caralho Ganhou sim Ganhei não, louco, tá doido Ganhou Ah, aquela que eu quitei, né? Aquela não contou, porra Você quitou, seu Lazareno? Eu nem vi que você quitou Sim, porra, eu saí e fui comendo, falei pra tu Ah, mas pra mim você tava lá no jogo Esse paraquedas laranjas aqui é nervoso Se for o Magno Lobby Lobby Esse filho de rapariga não é meio que você ficou não Vamo jogo, me dá uma arma Ah, mas nem foda É os caras mesmo, Johnny Jones, é os caras mesmo Os caras jogam teclado e mouse, né? Não, não, os caras, pior que não O cara joga no controlão nervoso mesmo Ah, uma coisa disso aqui é controle Eu não boto fé não, hein, Nando É controle, mano É controle daquele Elite lá Tá, rave Pera aqui, eu tenho um kit aqui, porra D D, papai Tá, foi Tá, foi Tá, foi Tocou ninguém Ó, o cara aqui, o cara aqui Ah, de novo, mano Ah, tô meio da esquerda, velho Ah, morreu todo mundo Ah, é Eu levei um deles lá, mano, eu deitei um Ó, o Johnny Jones fazendo regaço Não, ele é Ele faz lag também Joga por bosta Os caras disputam esse campeonato Entre eles Eles treinam muito Eles treinam muito Mas não é esse aí, não Aí ele Aí, ó, o Johnny Jones Aí, ó Ó o Magno aí Que eu falei, ó N, V, S, Y Aí em Magno Esse é o bicho, maluco Esse cara joga demais Já joguei Já cheguei a jogar com ele já E aí, ó